Eu quero lhe falar de alguém que faz o mar se acalmar Que fez o sol parar e mantém o céu suspenso em pleno ar Mesmo assim, com todo este poder, jamais esqueceu de mim Por minha mão, foi capaz de tudo suportar Até mesmo aquela cruz, como posso eu não aceitar o meu Jesus? Deus fez o cego ver e da morte até fez alguém faltar É, vencedor do mar e herdo do pai, algo da redenção Mesmo assim, com todo este poder, jamais esqueceu de mim Por minha mão, foi capaz de tudo suportar Até mesmo aquela cruz, como posso eu não aceitar o meu Jesus? Mesmo assim, com todo este poder, jamais esqueceu de mim Por minha mão, foi capaz de tudo suportar Até mesmo aquela cruz, como posso eu não aceitar o meu Jesus? Amém 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 Amém.